O teclado USB Multimídia Microsoft Wired 200 é de fácil configuração em seu computador, sem a necessidade de uso de software. Ele tem tudo o que você precisa de mais básico, como as teclas de atalho e o botão iniciar do Windows. Simplesmente ajuste a altura do teclado para ter um conforto e comece a digitar. Seu design moderno e compacto permite uma melhor organização de sua mesa e combina com os demais periféricos do seu computador. Basta pressionar o botão iniciar do Windows para abrir o menu iniciar e pesquisar em seu PC ou na web, caso tenha Windows 7 ou Windows Vista instalado. Conexão através de porta USB.